Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Paula e hoje vou mostrar como que eu faço o enxerto de com cola, de pressão com cola. Eu tô fazendo umas matrizes, olha que nem vez. Eu tô fazendo umas matrizes, então eu resolvi gravar pra vocês, porque muita gente me pergunta como que eu faço os enxertos, né? Eu gosto do enxerto de garfagem, não, eu gosto do enxerto de pressão com cola e o de pressão com a fita de enxertia. Por quê? O de garfagem, tem muita gente que fala assim, a maioria das pessoas falam, todos os vídeos que eu assisto já falam, eu prefiro o de garfagem, porque o de garfagem pros iniciantes não tem erro, é muito certeiro, pegam todos. Pra mim que deu certo. Foi um dos primeiros enxertos que eu tentei fazer quando eu comecei a fazer enxerto e não deu certo. Não pegou, apodreceu a planta, apodreceu até o cavaleiro, até o cavalo. Então, e aí o segundo que eu tentei fazer foi o de fita com fita de enxertia, que foi o que fez, que deu certo e com cola também. Mas de garfagem, pra mim, nunca deu certo, não. Assim, a cola que a gente usa é essa de artesanato normal, que... Essa escola instantânea, né, que usa pra... Pra artesanato. Eu gosto dessa aqui, a Tec Bond, número dois. Eu acho ela muito boa pra secar e segura bem. Então, vamos lá, vamos começar. Então, é assim, enxerto, tem essas três técnicas, né? Tem a técnica de usar fita de enxertia, né, de pressão com a fita de enxertia. Tem a de usar com cola, de fazer com cola e tem a de garfagem. Mas aí, a gente tenta as três e vê a que melhor a gente se adapta, a que melhor dar certo pra gente mesmo. Não tem uma técnica certa, que essa é melhor, essa é mais eficaz. Como eu disse, pra todo mundo, a de garfagem é melhor. Mas pra mim já não foi. Essa daqui é uma vermelha minha que... Ela começou a mudar a cor. Vocês têm planta, assim, que vem... Essa aqui é vermelha. Vermelha estrelada, a florzinha dela. Linda, linda, linda. Mas aí, de repente, ela começou a vir roxa. Só que aquele roxo, assim, não roxo bonito. A flor diminuiu o tamanho e começou a florescer roxa. Assim, mais legal. A flor que abre, logo depois já fica com um aspecto de flor velha. Eu não gostei. Então, eu vou fazer um enxerto em alguns galhos dela, usando cola. E vou deixar outros pra ver se ela resolve florescer do jeito que ela era, quando eu comprei, né. Vou usar só a ponteira dessa aqui, que é uma bem bonita. Vou usar a ponteira dessas. Já passei álcool no estilete, troquei a lâmina. Eu uso um palitinho, assim, também, porque é pra... De churrasco, que é pra ajudar a espalhar a cola no galho. Vou tirar aqui um galinho, vou tirar grande. Como é pra fazer uma matriz, vou tirar uma ponteira bem grande. Corto aqui. Agora, eu vou escolher um galho, vou escolher esse galho aqui pra fazer. Ó. Esse aqui, acho que eu vou até tirar ele depois. Tá vendo pra ver? Vou tirar esse galinho aqui. Fica melhor pra vocês verem. Ó. Sempre limpando o estilete pra não ficar oxidado. Aqui é o que eu corto. Um corte bem reto e preciso. Ó, bem retinho. Dou uma secadinha na ceiva. Vou cortar de novo, porque é pra ficar bem, bem retinho. Aqui também vou cortar de novo, porque é pra ficar bem retinho. Aqui. Agora eu venho com a cola. Cola instantânea. Pode ser o que é cola instantânea que vocês conseguirem. Eu gosto dessa, da Tecbond. Ó. Cola. Aí eu venho com o galhinho aqui e coloco aqui em cima. Firmo bem, porque a cola não pode entrar entre um tecido e outro. Entre uma madeirinha e outra. Ela só pode ficar ao redor. Porque senão, não, não presta. Não segura o... O enxerto não funciona, né? Os dois tecidos não se unem. Coloquei um pinguinho de cola. Agora eu venho esparramo com o palitinho. Esparramo com o palitinho, bem esparramado. Gente, eu não falei pra vocês o nome dessa flor que eu tô excertando, porque eu não lembro o nome dela. Mas ela aparece com a Miss Vietnã. Pra quem conhece a Miss Vietnã, ela se parece muito. A diferença é que ela é muito grande a flor. E no lugar das pétalas serem estreladas como a da Miss Vietnã, ela é arredondada. Passei, distribuí a cola aqui. Agora eu vou esperar um pouquinho pra secar. Uns cinco minutinhos no máximo. Eu sopro, tá? Tem gente que fala que não pode soprar, porque... Pode ter alguma bactéria, alguma coisa, mas eu sopro todas as vezes e não... E não deu problema, não. Tá bom? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que eu faço com fita de enxertia. Assim, quando é matriz pra mim, eu sempre faço com cola. Sempre faço com cola. Agora, quando é pra mim fazer enxerto pra vender, que é muito enxerto, né? A gente faz de muito enxerto, de cinquenta enxerto pra mais. Eu vou e faço com fita, que é mais rápido, né? É bem mais rápido. A cola tem que ficar um minutinho aqui esperando secar e tudo mais. Secou já. Depois de seco... Deixa eu ver se tem um lado aqui que não pegou a cola. Vou colocar de novo. Depois de seco, o que que eu faço? Quando eu faço com cola, assim... Depois que a cola tá sequinha e o galhinho grudado... Eu pego uma... Eu pego aqui um saquinho de laranjinha. Esse saquinho que a gente compra nessas casas de embalagem. Pra fazer geladinho, né? Cremozinho, essas coisas. E coloco ali. Pra quê? Principalmente esses galhinhos de ponta, essas ponteiras. Essas... Quando é a ponta do galho, da planta. Eles é muito molinho. Muito fácil de murchar e secar. Você colocando o... Muito curto esse saquinho. Você colocando o saquinho de... De laranjinha. Não deixa eles... Não deixa eles hidratar. O galhinho secar. E assim fica muito mais fácil de pegar o enxergo. De segurar o enxergo. Muito mais rápido pra brotar também, eu achei. Porque assim... Fica como se fosse uma mini estufa. Né? Pro galhinho. Uma mini estufazinha. E eu gosto muito de fazer isso. Até nos que não é de ponteira. Quando eu vou fazer de cola, com cola... Eu sempre faço... Eu sempre coloco o saquinho. Aí... Antes eu colocava só o saquinho. Só o saquinho assim em cima e não amarrava. Mas eu aprendi... Que... Você amarrando assim... O saquinho de forma que não entra... Não entre e nem saia... O ar que tá lá dentro... É muito mais fácil de pegar o enxergo. Principalmente os de ponta. As ponteiras dos galhos. Porque fica uma estufinha. Uma mini estufa pra planta. Aí. Tá vendo? Como que ficou? Bem amarradinho. O galho. E é assim que eu faço o enxerto de... Com cola. Com cola, tá gente? E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço com a fita de enxertia. Que é essa fita aqui. A gente compra pra fazer enxerto. No próximo vídeo eu faço. Então é isso, gente. Assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. E... Deixa um likezinho aí. Curte o vídeo. E se possível se inscreve no canal pra ajudar a crescer aí o canal, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau.